Olá, minha gente, tudo bom com vocês? Vim aqui mostrar a Top Severos, que é o outro endereço que eles têm a banca também aqui, na rua Miguel de Sena, vizinho aqui ao Galpão do Povo. Galpão do Povo, aqui, ó, é aqui vizinho. Vocês vão entrar aqui, ó, na primeira entrada não, é a segunda entrada. Eu vou mostrar pra vocês também a banca da Top Severos. Aí a gente vai conhecer lá, eu já mostro sempre pra vocês, né, os valores de atacado. Vai lá mostrar suas cuecas, as infantis, ó, já tá separando aqui pedido, né, pra entregar, né? Olha, a gente tem as de adulto e tem as infantis. Aí a gente vai mostrar as infantis aqui. Deixa ele preparar ali que a gente já conversa com ele. As infantis tá de 4, né? 4 reais. Deixa eu mostrar o contato aqui pra vocês, ó, que envia pra todo o Brasil, através de correio, excursão, transportadora, aéreo, faz todos os tipos de envio, a partir de 30 peças. Entrega também em Santa Cruz e entrega aqui em Caruaru. E o endereço também, vou deixar aí na descrição, o endereço aqui da Miguel de Sena e de lá do Setor Fundar, que fica na Rua 12, lá no Setor Fundar, que sempre mostra o banco lá pra vocês. Olha, essas daqui, ó, são PMG, as infantis. Tem a PP também, né? Tem a PP, a PP, essa é a PP. A infantil, a PP, né? Tem a PP, aí tem PMG, elas ficam de 4 reais. Elas vão embossadinhas assim, ó, todas embossadinhas, várias cores. Hoje eu vim cedinho aqui, eu vim na quinta, aqui eles só abrem na quinta, viu, gente? Na sexta de logo cedo eles fecham aqui. Nessa, Silvinho, fica até que horas aqui? Até sete, sete e meia no máximo. Na sexta, né? Aí vai pra lá, pra... Olha aqui, gente, ó, a PP. É todas forradinhas, né, também? Todas forradas. Fabricação própria. Ó, fica de 4 reais. Aí as de adulto fica de 7, né? Fica de 7 reais, né, as de adulto? É. Ó, 7 reais as de adulto. Aí as de adulto PMG, né? Essas daqui, ó. Aí tem na malha UV e na visco lycra, né? Essas daqui? É. Olha, aí a malha UV é qual? Essa daqui, né? A mescla, né? E essa daqui também. Essa daqui também. Ó, tem umas que são na malha UV e tem outras que são na visco lycra. Que é estilo algodão, né? É estilo algodão agora com lycra também, viu, minha gente? Ó, fica... 80% algodão. 80% algodão, né? Ó, essas daqui, ó. Fica de 7 reais. Aí eles também trabalham com short técnico também, ó. Que vai ficar de 12, né? PMG. Se for o GG, fica de 15. E tem as cuecas com tamanhos maiores, plus size também. A GG. Que tá de quanto a GG? De 10. De 10, né? E se for a extra? 12. Se for a extra, vai ficar de 12. Que é aquela bem grande, né? Seu Severino, que vai estar até 180 quilos, né? A gente sempre mostra. Olha, gente, aí tem muita variedade de cores também, ó. Eles sempre trabalham com uma variedade grande. E elas, efeito, eu falei, vai tudo embossadinha. Elas são forradas, ó. De qualidade, a malha, bem costuradas também, ó. De confiança, envia tudo direitinho. É só vocês entrarem em contato, fazer o pedido, ó. Tem a PMG, né? PMG, das de adulto, né? Que são essas daqui, ó. Essas daqui de trás. Aí tem o short, ó. Tem variedade aqui, ó. Efeito, eu falei. Aí o short térmico, elas são na malha suplex, né? Suplex. Suplex também, ó. Todos eles. Tamanho grande. De confiança, viu, gente? Pode comprar que entrega tudo direitinho. Ó, e essas grandes também. Elas vão embaladas assim, ó. Individual. Tem várias cores também. Todas elas. É só vocês entrarem em contato. Se você for pra feira, vir aqui, né? Comprar presencial. Dá uma ligadinha também pra eles. Entra aqui em contato, né? Que já tem o catálogo no WhatsApp. Eles separam também pra vocês pegarem. Aqui no box. Feito, ele tava separando. É só fazer uma parte do pagamento. Acertar outra parte aqui pra garantir. Se for pegar aqui no box. E se for pra pedidos de discussão, você precisa deixar tudo certinho pago até a quinta-feira, viu, minha gente? Pra poder já mandar o pedido certinho, já tudo organizado. Então, gente, é isso, viu? Espero muito que vocês tenham gostado. Seu Silvirino. Tchau, seu Silvirino. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.